Meu povo, saíram as previews do Final Fantasy XVI, aquele hands-on que a molecada teve e a gente teve algumas novidades da história, a gente já passou nas novidades em relação a gameplay, a gente fez uma análise aqui no canal, se não viu, dá uma olhada aí em um dos últimos vídeos que a gente postou, mas vamos dar uma olhada na história, as coisas novas que a gente teve aqui a partir do trailer. E aí, rapaziada, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal que a gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas ó, a gente só chega lá se inscrever aí abaixo, fazer parte do clã, rumo aos 100 mil, eu conto com vocês, bora nessa, vamos chegar até o meio do ano, vamos? Fala galera, aqui é o KK, e mano, a gente tem várias coisas que a gente pode falar aqui da história do Final Fantasy XVI, mas antes eu gostaria de lembrar que a gente já fez vários e vários e vários vídeos sobre Final Fantasy XVI, eu vou estar deixando aí o link na descrição pra você dar uma conferida na nossa playlist com todos os vídeos que a gente já fez aqui do jogo, beleza? Então a gente já discutiu vários aspectos da história aqui, mas existem novos aspectos que foram revelados pra gente diretamente dessa gameplay, e eu vou dizer o seguinte, ele pode ser considerado um spoiler sim, tá? Se você quiser jogar o jogo sem saber nada da história, ou de alguns mistérios, algumas coisas que são passadas no trailer pra gente, eu recomendo que você segure a onda, mas de acordo com o próprio Yoshida, ao perguntado se isso não seria spoiler demais, a parte que a gente teve da preview, ele falou que não, que isso é só a ponta do iceberg, isso é só o início do desenrolar das coisas, e como a gente discutiu no último podcast que a gente fez aqui do canal, realmente tem bastante coisa que a gente pode ponderar, que apesar de realmente ter coisas ali que podem ser consideradas spoilers, a gente vê que a história é muito mais funda do que a gente tá ali. Mas, então, fica o aviso, mas vamos discutir aqui as coisas novas que foram passadas, beleza? Tô botando o vídeo como uma análise, mas é mais uma discussão mesmo. Bom, a primeira coisa chocante que a gente tem aqui, é que a gente tem a confirmação de que o Joshua realmente morreu. Você poderia pensar, pô, isso é meio óbvio que ia acontecer, mas até agora em nenhum dos trailers deixou claro que o Joshua tinha morrido de fato. Tinha uma certa dúvida se isso realmente teria acontecido, ou se foi alguma coisa que os trailers deixaram a entender, e na verdade no final do jogo não é. Mas aqui, o Clive confirma em todas as palavras que o dominante de fogo, aquela pessoa de capuz, foi a pessoa que matou o Joshua. Sendo assim, o Clive no mesmo dia perdeu o pai, que a gente vê, assim, esse trailer já deu spoiler, né? Ver que a garganta dele foi cortada, a cabeça dele foi para o brejo, né? E no mesmo dia depois, o Joshua foi de base. Então, cara, o cara perdeu duas pessoas importantes para ele, né? E todo o celular no geral, né? Então, isso é um mistério que já está revelado e o Joshua realmente morreu. Mas é válido destacar que o Joshua era o dominante da Fênix. É muito curioso ele ser logo o dominante da Fênix. E a gente sabe que renasce das cinzas. Então, pode ser que o Yoshida não tenha considerado um spoiler tão grande, porque ele vai voltar de alguma forma, né? Em um trailer a gente chega a ver o Clive meio que indo atrás do Joshua. Mas a gente não dá para saber se isso é tipo uma visão dele, uma alucinação, uma coisa mais dentro da cabeça dele, né? Uma coisa mais introspectiva e tal. Mas assim, considerando que é a Fênix, eu acho suspeito a gente esperar alguma coisa aí referente a essa morte do Joshua. Ainda no Clive, a gente tem um outro fato interessante, que é uma coisa que a gente sempre ponderava. Como que o Clive consegue usar os poderes de outros icons? Já que ele é o dominante do Ifrit, né? A gente não vê nenhum outro dominante usando outras habilidades de outros icons que eles não são dominantes. Só o Clive que faz isso. E aqui nessa gameplay a gente tem essa resposta. Apesar da gameplay ter os poderes do Titan, da Garuda e da Fênix, o Yoshida falou aqui para a gente que eles botaram essas habilidades ali só para a gente poder ter um gostinho, para a gente testar as habilidades durante a gameplay. Mas nessa parte, durante o jogo final, não vai ser esse o caso. O Clive não vai ter toda essa quantidade de habilidades ali, entendeu? Isso porque nós vemos no final da luta contra a Benedicta, o Clive chega a possuir, puxar os poderes dela. Nesse mesmo momento, isso não é um processo muito tranquilo ali para o Clive. E até o Cid fica um pouco assim, meio alarmado ali, né? Mas a gente vê como que ele puxa os poderes, né? Desse outro dominante. Nesse momento o Clive começa a passar mal, ele começa a ficar ruim assim. E dá uma certa, um time stop assim, né? Tipo, o tempo meio que para ali naquele momento. E depois a gente tem um corte muito específico ali. Não deu para saber exatamente como que seguiu essa cena. Mas o que deu para a gente perceber é que o Clive não chega a matar a Benedicta para sugar os poderes dela. Então a gente tinha uma teoria de que, ah, a gente vai passando, derrotando todos os Icons, são todos os dominantes, na verdade, para poder pegar os poderes dele, né? Bom, não é esse o caso, mas é curioso se ver que depois desse corte, né? Que eles cortam assim, dramaticamente ali essa parte. Depois pula para uma outra parte do jogo. A Benedicta já não está mais com eles e a gente vê, na verdade, a Garuda. E a gente vê que não está meio que na forma controlada pela Benedicta, né? Inclusive a gente até chegou a traçar um padrão aqui ao vivo com vocês, onde que os Icons que são dominados pelos seus dominantes, né? Eles costumam ter o olho azul pelo visto. Se você vê um Icon com o olho azul igual a gente vê o Ramu aqui, é porque o dominante do Ramu, que é o Cid, está controlando o Icon ali. Ele está controlando aquela forma dele. Meio que parecido com o Biju do Naruto, tá ligado? Meio que nesse sentido. Quando não é o caso e está com o olho amarelo, a fera, o Icon, naquela forma gigantesca deles, está mais solto, né? Já é a forma, o bicho ali tomando controle do dominante. E eu digo isso porque nós vemos tanto o Ifrit, que confirmado que ele não controla, quanto a Garuda também, ela parece estar mais numa forma bestial. Então não dá para saber ao certo se a Garuda está nessa forma bestial. Porque a Garuda, né, e às vezes a Benedicta não consegue controlar ela também, assim como o Clive não consegue controlar o Ifrit naquele ponto da história. Como também a gente não sabe se pode ser alguma coisa pelo Clive ter puxado os poderes dela que fez ela se transformar, perder o controle, né? Porque a gente teve aquele corte bruto e não deu para a vida aonde que segue aquela cena dele puxando o poder dela. De qualquer forma, a gente vê tanto o Ifrit quanto a Garuda soltos, sem serem controlados pelos seus dominantes. Já que tocamos na Garuda, a gente tem um outro pontinho interessante da história que é referente ao Cid e a Benedicta. De acordo com o que a gente pôde ver ali, o Cid e a Benedicta tinham... Era um próximo, eles tinham uma relação assim. Mas agora a Benedicta está com o Barnabas, que a gente sabe que é o dominante do Odin. E esse Barnabas provavelmente é um dos vilões principais que a gente tem aqui do jogo. Então a Benedicta, ela era parceira do Cid, mas aconteceu alguma coisa que a gente vai precisar de mais respostas, né? Até o Cid mesmo pergunta para ela, pô, você não era assim, você era de uma outra forma. O que aconteceu, né? E aí a Benedicta até tenta chamar ele para o lado dela e tal, para fazer parte ali da equipe do Barnabas e tal. Mas ele fala que não quer ser capaz do Barnabas, né? E aí acaba que eles entram em confusão e tudo mais. Mas o que a gente pôde perceber aqui é que a Benedicta, o Cid pelo menos fala que ela está sendo usada, né? Então acho que a gente vai ver a Benedicta sendo um pouco mais flexível, né? Ela está nessa parte ali como a nossa inimiga, mas eu não duvido nada da lealdade dela meio que flutuar um pouquinho por causa dessa relação complexa que ela tem com o Cid. Então, rapaziada, já dá para a gente traçar aqui um pouquinho dessa história aqui do jogo, né? Principalmente porque a gente sabe que essa demos é no começo do jogo. É as primeiras 5 horas. E está no segundo já time skip que a gente tem do jogo. Lembrando que a gente vai ter 3, né? Um do Clive na sua adolescência, um do Clive com seus 20 anos, e os Clive com seus 30 anos, né? 30s que eles falam, né? Entre 30 e 40. Então, aqui já está na segunda parte. O que leva a gente a crer, visto também a não muita quantidade de cena deles mais novos, que essa parte deles, do Clive adolescente, do Joshua novinho ali e tal, com ele, com a Jill também novinha ali, seja realmente a parte só introdutória do jogo. Talvez a parte para a gente entender todas as mecânicas de combate, entender como é que funciona o mundo e bababá, entendeu? Aquele pontapé inicial, para que depois a gente tenha esse time skip, e aí a gente fica a maior parte do jogo com o Clive com 20, e depois tem um time skip para ele com o Clive com 30 e poucos. Esse aí é o palpite maior que a gente tem aqui em referência à história. Pode ser também que a gente vá para o passado, volte a ver o Clive adolescente por meio de flashback. Porém, também eu não acho que seja uma coisa extremamente provável, porque ia ser meio chato a gente estar com o Clive, que já está pegando os poderes dos outros icons, estar mais upado, tem mais habilidade com como para a gente poder fazer, para a gente voltar para o Clive adolescente sem essas coisas todas. Então, acho que não seria tão legal em aspecto de gameplay a gente voltar a isso. Então, se tiver mais cenas, além dessa parte introdutória, que é menos de 5 horas de jogo com ele adolescente, eu imagino que vão ser só cenas mesmo, e não vão ser partes jogáveis por conta disso, por conta de que ia ficar meio chato a gente perder todas as habilidades que o Clive pegou quando adulto, né? De qualquer forma, rapaziada, mano, a gente já tem um escopo aqui legal, né? Já tem aqui como é que a gente vai desenrolar um pouco a história aqui do jogo. E eu estou animado aqui para ver como isso tudo vai se englobar nesse jogo aqui, que, caralho, a história está me deixando bastante curioso aqui também. E eu prometo uma coisa para vocês, quando estiver mais perto do lançamento, a gente faz um compilado da história aqui do Final Fantasy XVI, com todas as informações que a gente já tem antes do jogo sair, beleza? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente na nossas redes sociais, e comenta aí, cara, como é que você está achando a história do Final Fantasy XVI até agora? Quem você acha que é o dominante de fogo? Isso aqui eu nem toquei, porque, cara, aí é palpite, assim, o melhor palpite que você tem. Aí a gente pode teorizar tirando coisas da bunda. Mas deixa aí abaixo nos comentários quem você acha que é o dominante de fogo. E, molecada, se quiser dar uma ajuda aqui para o canal, considera assinar o nosso PicPay que está na descrição. Ah, se a nossa tá ganhando umas recompensas, e vai estar ajudando a gente a ficar independente para a gente só produzir conteúdo aqui para vocês. Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada, considera assinar a nossa vaquinha para RTX 4080, agora que está aqui 100% em 4K, e utilizar esses vistos e gameplays do PC para vocês na tarefa bem puxada para a nossa placa. E também a nossa vaquinha para o nosso cantinho de unboxing, e também a nossa coleção de camisas da loja.com.br barra ataque, traço crítico, e um cupom para você usar na sua assinatura do Nerd ao Cubo. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e até mais.